Você já assistiu algum filme bem fora do padrão mesmo? Um filme que te deixou de boca aberta por ser completamente sem noção? Hoje eu vou listar 5 filmes que se encaixam perfeitamente nesse perfil maluco. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult. E antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, na nossa comunidade, se inscreva aqui, clicando nesse botãozinho, é rápido, fácil, de graça. Você vai acompanhar todos os nossos vídeos, todas as nossas novidades. E já deixa o seu like aqui nesse vídeo, que ajuda muito na divulgação dele também. Bem, hoje a nossa lista é sobre 5 filmes completamente bizarros, diferentes. Mas calma, não são aqueles filmes extremamente violentos, que a gente já falou algumas vezes aqui no canal. que tem muita morte, que tem isso, que tem aquilo, não. São filmes mais pro lado bizarro, filmes meio sem pena em cabeça. Eles podem até ter uma explicação metafórica, digamos assim, mas a estrutura, os personagens, a história é completamente sem noção. É completamente diferente do que a gente costuma ver no cinema. Bem, o primeiro filme da nossa lista completamente sem noção é o filme Antiviral de 2013, dirigido por Brandon Cronenberg, filho do David Cronenberg, que daqui a pouquinho vai entrar nessa lista também. É um cara que dirige um monte de filmes sem noção, mas esse é o primeiro trabalho do filho dele, que já deixou bem claro que quer seguir os passos do pai, fazendo filmes bem fora do comum. E esse Antiviral conta a história de um jovem que trabalha numa empresa, e cara, acredite se quiser, essa empresa vende doenças de pessoas famosas, de estrelas. Por exemplo, a Beyoncé tá com herpes. Aí a empresa vai lá na casa da Beyoncé, coleta um pouco do vírus dela, reproduz o vírus dela e vende pros fãs doentes da Beyoncé. E eles cobram caro, né? A pessoa vai lá com, paga lá, sei lá, 5 mil dólares pela doença da Beyoncé. A empresa vai lá, no caso, esses agentes da empresa, vai lá na casa da pessoa, instala e a pessoa fica com a mesma doença que esteve no corpo da Beyoncé. E essa história meio utópica de um futuro próximo é meio que uma crítica ao endesamento desses artistas, né? E o filme é interessante, né? É aquela história, se você se interessa por filmes diferentes, esse filme pode te agradar, ele tem uma estética muito interessante. As atuações são tão frias, tão gélidas, que chegam a te incomodar, mas que com certeza fazem parte do contexto dessa história maluca. E o próximo da lista, na verdade, já é um clássico da bizarrice. A gente tá falando de Razorhead, filme de 1977, dirigido pelo diretor maluco também, David Lynch, que já dirigiu aí um monte de coisa esquisita. E é um filme completamente fora do padrão, né? Ele se passa todo em preto e branco e conta a história desse rapaz aqui, solitário, vive sozinho, e um ambiente meio estranho, meio claustrofóbico, em uma cidade toda industrializada, e os personagens desse filme são completamente bizarros. E ele conhece uma moça e começa a se envolver com essa moça. A família da moça é completamente estranha, tem hábitos completamente fora do normal. Eu não vou dar spoiler em nenhum dos filmes dessa lista. Então, o mais estranho desse filme é as criaturas, né? A forma com que ele se desenvolve, né? A forma meio metafórica que o David Lynch tenta passar algumas mensagens. Mensagens de relacionamento, mensagens de reprodução e de cuidar dos filhos, de abandono. É um filme com uma estética bem interessante, com mensagens subliminares que te deixam pensando depois que o filme acaba. Então, se você gosta dessas bizarrices todas, vale a pena dar uma conferida. O terceiro da nossa lista é o filme Holy Motors, algo como Motores Sagrados, de 2012, dirigido pelo francês Léos Carax. E, cara, esse filme foi um dos mais bizarros, mais estranhos que eu já vi na minha vida. Mas também, em 2012, quando eu assisti ele pela primeira vez, foi um dos melhores filmes daquele ano. É um filme belo, é um filme muito original, muito bem realizado. Ele conta a história de um ator, de um cara que fica numa limusine, num carro grande. Não é limusine, né? Ah, idiota. É, no filme todo. E ele passa o dia inteiro interpretando vários papéis de uma vida real. Ele interpreta ali cinco, seis papéis diferentes. A gente tá falando desse cara aqui. E um, ele é um milionário e vive uma vida lá, toda cheia de luxo. E outra, ele é um mendigo que fica perambulando pelos esgotos. Outra, ele é um ator de capture motion, né? Aqueles que... Aqueles... Trabalhos que os atores realizam em vestidos de verde. Além de outros papéis, o filme é bem interessante, porque apesar dele ser um ator, dele ser um cara, né? Que vive ali trocando, fazendo a maquiagem dentro da limusine. É, parece que todos os papéis que ele vive fora ali da limusine são reais. E acontecem coisas muito estranhas que te deixam refletindo. Coisas que se remetem ao cotidiano que a gente tem. E outras que também não remetem. Que vão te deixar com o nariz sangrando. Mas é um filme muito interessante. The Lobster, ou Alagosta. Filme do ano passado, de 2015. Dirigido pelo grego Yogors Lantimos. Ou nominho, filha da mãe. O filme é protagonizado pelo Colin Farrell. Muito conhecido aí pelos filmes hollywoodianos. Mas nesse aqui, ele tá com uns 15, 20 quilos a mais. Com uma barriga enorme. E ele interpreta o papel de um cara que vai parar num hotel completamente diferente. Mas a história é mais ou menos assim. As pessoas aqui, elas precisam se casar. É um futuro próximo em que quem não for casado, é obrigado a passar um tempo num lugar e arrumar uma esposa em um período de 40, 45 dias, se eu não me engano. Se essa pessoa não arrumar uma esposa ou um esposo, ela se transforma em um animal. No caso, Alagosta, do título desse filme, foi um animal escolhido pelo personagem do Colin Farrell pra que ele seja transformado caso ele não consiga a façanha de arrumar uma esposa no fim desse prazo. O filme tem muitas outras coisas. É uma metáfora muito interessante. Você tem que ter paciência. É um filme completamente diferente. A estrutura dele também é bem diferente. Mas é um filme que se você parar pra pensar no real significado dele, vale a pena conferir. O último da nossa lista, mas não menos escroto, não menos bizarro, é o filme Mistérios e Paixões, de 1991, dirigido por David Cronenberg, o pai do Brandon Cronenberg, que foi o diretor do primeiro filme que a gente falou. E esse filme aqui também foi um dos mais bizarros que eu já assisti em toda a minha vida. Ele conta a história desse personagem que é um detetizador e, na verdade, ele é um escritor frustrado, né? Ele meio que trabalha de detetizador porque ele não conseguiu realizar ainda o sonho dele de ser escritor. A esposa dele começa a inalar os produtos que ele usa pra detetização como uma forma de droga. Ela fica doidona o dia inteiro. E ela começa a incentivar o marido dela a fazer isso também porque ela acredita, ela faz ele acreditar também que, inalando esses produtos, ele viaja pro mundo diferente, com criaturas diferentes, e que isso vai ajudar no processo de escrita dele, no processo dele ser escritor e ele acaba aceitando o convite bizarro da esposa dele e acaba entrando no mundo cheio de lugares bizarros, de criaturas estranhas, de momentos impactantes que vão te deixar de boca aberta sem entender o que tá acontecendo. É um filme completamente bizarro. Se você gosta disso, o que você tá esperando pra assistir? Então é isso, pessoal. Essa foi uma das listas mais bizarras que a gente já fez aqui no canal. Eu sei que tem gente que gosta de fugir um pouco do padrão dos filmes que a gente costuma falar e ver, né? Eu mesmo me amarro nesse tipo de filme, por mais que eu acho eles bem bizarros e de fato são. Mas eu gosto de ver algo diferente do que a gente costuma ver no dia a dia, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já assistiram algum desses filmes aqui, deixa aqui nos comentários as suas opiniões ou se vocês ainda vão assistir, assista. Vá lá, volte aqui, comente e a gente vai ficando por aqui. Assista os outros vídeos do canal, não deixa de se inscrever aqui também, deixa o seu like que é muito importante pra esse vídeo e a gente se vê em um próximo vídeo. Um abraço e até mais!